Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, com suas abertas. Espero que com vocês esteja tudo bem também. Gente, hoje amanheceu um dia muito lindo, muito maravilhoso. Tá de chuva, gente. Chove, para, é assim que tá o dia, mas tá muito bom, graças a Deus. Me deu vontade de fazer um cuscuz, gente. E eu vou mostrar pra vocês, tá, gente? Então vocês fiquem comigo aí, ó. E se gostar, dê um joinha, tá, gente? Então é isso, ó. O cuscuz, gente, leva só a farinha flocão, né? Leva duas caixas de creme de leite, uma pitadinha de sal, né? E quatro colheres de açúcar e uma colher de sopa de fermento em pó de bolo, tá, gente? É só isso que vai e vocês vão ver como é que fica, tá, gente? Então fica... Então vamos à receita, né, gente? Ó. Uma xícara e meia de... Quimile flocão. Tá? 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 Uma... É uma e meia, eu coloquei demais. É uma e meia, eu coloquei demais. Vou tirar um pouco da... Coloquei demais, gente. Ó. Uma xícara e meia de flocão. Quatro colheres de açúcar, gente. E uma pitadinha de sal, gente. E duas caixinhas de creme de leite. Vou pegar tudo. Vou pegar a creme de micro. Beleza! Descubrir o lrocado. Muito bem. Ele está acsando o sucesso. Uma taxa com a caramba. Isso é uma actividade da caramba. Vence à conoce. Uma taxa com a caramba de saciam 우리가 se preferع beneficiaries da água, né? Mas... e aí e aí e aí e aí e aí e vamos colocar outra caixa de leite de leite não de creme de leite e aí 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 a receita que vai milho é bom né gente eu amo milho né então tudo que é receita que vai milho eu posso eu vou ligar o forno gente a 180 graus né e depois que eu colocar o cuscuz no forno eu deixo 30 minutos tá gente coloquei para aquecer o forno agora eu mexo bem Bem simples essa receita gente, muito boa de fazer, não dá trabalho, agora vou colocar o fermento, uma colher de sopa, mas eu coloco, eu coloco a medida, eu faço a medida da tampinha com a gente, aí mexe bem Deixar uns 3 minutinhos né gente, só para dar uma firmeza na massa e já colocar na forma Deixa 30 minutos na forma, a 180 graus do forno Pronto gente, vou colocar na forma, eu não achei a minha forma, não sei onde eu coloquei a minha forma de um furo no meio, então eu vou colocar nessa aqui que o fundo sai, então eu vou colocar aqui meu cuscuz tá gente Tchau 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 Gente, ó, vou colocar no forno Agora, depois que estiver pronto, gente, eu mostro pra vocês Gente, essa receitinha, olha, eu tô usando o flocão de milho Mas você pode usar a farinha de milho que você tiver, gente Que fica do mesmo jeito, fica gostoso da mesma forma, tá, gente? Né? E é fácil de fazer Você tá com vontade de fazer pra tomar um café da tarde É bem rápido, né? E aí você faz, toma o seu café gostoso, né, gente? Então é isso, gente, ó Faça essa receitinha que você vai gostar Gente, já aprontou, né, o cuscuz Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou Ó, gente Agora eu vou desenformar, tirar da forno A forma é grande A forma é grande, gente Ele ficou baixinho, gente, por causa que a forma é grande Eu não achei a minha forma, aquela do Que tem buraco no meio, tipo, de pudim Não achei Aí eu fiz nela Mas olha aqui Agora eu vou cortar pra ver como é que ficou, né? Cortar a jeito Olha só, gente, que bonito ficou Ó O cuscuz, gente Que lindo Gente, então é isso, gente Ficou bom, né? E eu aconselho vocês a fazer também Porque é uma receita bem facinha Bem, bem, bem facinha Então é isso, gente Se gostaram, curta, compartilhe Se inscreva no meu canal Você que não é inscrito Seja bem-vindo Que Deus abençoe vocês Os familiares de vocês E fiquem com Deus E até o próximo vídeo, gente Tchau